Eu sou o deus da guerra, e pro meu peito não faltam boas Tocados e ritos, cinhados sob o grito de dores Ancústia do morrer, um desejo de vingança Que idade hoje não, talvez quando eu tinha interação A meta, construir oito aos quinhentos Tô disposto a morrer, e com cada um dos trezentos Esclatandos, o que vocês são? A rua! Aí baianos, o que vocês são? A rua! Nosso alimento é o medo, molhado ao patente Tomando em frente, sentindo que há tempos a gente sente Logo, beijem suas colheres, beijem pra eternizar Eu devo se considerar, a possibilidade de não voltar Então cobrar de água, e matar meus inimigos do azul de sul E isso não é uma vitáfora, os meus reconheço pela contunda Prepara os seus, hoje verá que o filho teu não pode a luta Não seja como Deus quiser Não seja como Deus quiser Não, não, não Me portaram tão pra baixo aqui Desde o ponto onde eu cheguei, só era possível subir Quartei toda mágoa pra com ela, regar meu rucô Alimentar minha raiva e devolver em forma de dor Magrela, outra perna comprida Tomando pra mais de uma vida Com o pão, vivo como peça Na mente o diabo, você voora extra Quem já viu o que eu vi, não faz questão de refei A lei dos canalha, fez a vida cheia de falha Por isso minha resistência, fazem sentido na batalha De normal, não tem falha, espera a mãe que não vem Se te brilho, fome no teu que todo mundo tem Demedora no espelho, se espelha ninguém Tô na vacuna, tô no cabelo achando que isso é normal também O que resta é lutar pra se sentir vivo Hoje eu preciso ter em festas, eu ainda quero mentir A gente vai me Shut down pra ficar Ao terminar, não vai screwdriver Nofim öm O pulo encerrado é mais que um louco naslum Tempo na contra quando os olhos chegou Foi com um cara e fraco O que não se carrega pelo morto A gente arrega um E a massa que quando tinha Dando que se não fez a mão de segurança Criança não morria E a esperança morreu cedo Ao invés de ser chiqueiro e na ladança O resto de que chorou me cansa O que os baloteiros pra honrar o de memória Nos diz que faz dinheiro, a gente fez história Eles são fortes, os chiqueiros de glória De mão, sendo mágia nos explica Demais com quem tem razão Há anos e anos, trafica ou hospital Se eu tirar do bem, sua parte bala Poderá ter os apontados No fascismo brutal Não tem justiça, eu quero que cansa Leza essa glória, beija o pau Por isso, veja como Deus quiser